Bom, Brasolim, nós estamos aqui dentro do Stonic, em Tarumã. Nós estamos no Stonic, que é uma novidade, é um carro automático de sete marchas, com dupla embreagem. Esse é um diferencial hoje no sistema automático. É um carro que tem três módulos de pilotagem. Agora nós estamos andando no módulo econômico, que é o módulo mais eficiente a nível de emissão de poluentes e também a nível de consumo de combustível. Esse motor híbrido, ele impulsiona o motor a combustão. Toda vez que você tiver uma aceleração mais forte, ele vai chamar o motor elétrico para aproveitar e empurrar o motor a combustão junto. Então, é uma tecnologia inversa, porque a maior parte dos carros híbridos, eles rodam com o motor elétrico até 40, 50 km por hora e depois passa a usar somente o motor a combustão. O nosso motor elétrico, ele atua praticamente o tempo inteiro e ele não atua sozinho nas baixas velocidades. Então, a eficiência do nosso motor híbrido, do nosso carro híbrido, ele é maior quando você percorre longas distâncias e principalmente quando você coloca o carro na estrada. E aí tem um detalhe interessante, que é um dos diferenciais do Stonic, que é o módulo velejar. Você está andando com o carro, determinou uma velocidade e ele vai entrar como se fosse um barco veleiro, como se tivesse uma vela em cima do carro, impulsionando o carro. O carro fica completamente solto, você tem a sensação que ele está em ponto morto e ele desliza no asfalto, que é o que faz ele ter a maior economia. Esse é o momento de maior economia do veículo do Stonic no carro híbrido. Jefferson, a gente deu umas voltas aqui conhecendo o Stonic, mas o que representa a chegada do Stonic para você, são motos, Kia Motors do Brasil, esse carro? Bom, Brasolinho, a Kia é uma marca que está se reinventando pela quarta vez e o Stonic é o marco do lançamento. O Stonic e a Carnival, os dois produtos que chegaram aqui, são o marco dessa reinvenção. A Kia deixa de ser uma montadora de automóveis para ser uma empresa que está preocupada com a logística, com o sistema de trânsito, com a emissão de poluentes. E ela busca energias brancas. E o Stonic é o primeiro carro que chega com tecnologia híbrida, que traz um menor consumo de combustível e uma menor emissão de poluentes. O que a gente tem que desmistificar ainda é que o híbrido é uma tecnologia de transição para o elétrico e ele não precisa carregar. Então o consumidor ainda tem um pouquinho de receio quando fala em híbrido, ah, mas eu preciso parar o carro para pôr na tomada. Não, ele se autocarrega. O híbrido se autocarrega com o movimento do carro, principalmente na desaceleração. Então, você está abastecendo ou carregando este motor elétrico e é um motor pequeno, é uma bateria pequena, uma bateria que vai no porta-mala de 48 CVs, de 48 amperes, volts. E é isso que faz com que impulsione o motor a combustão. Ele é um assistente do motor a combustão. Ele não é 100% elétrico. Ele dá a assistência no momento que você precisa exigir mais do motor. Jefferson, vamos falar de mercado, né, posicionamento do Stonic no mercado. Mercado que está muito instável, né, tem momentos de queda, momentos de subida de vendas. Como é que está o mercado e como é que está o posicionamento do Stonic? Janeiro, nós tivemos o pior janeiro dos últimos 17 anos no mercado automotivo. O Brasil teve uma queda de 31% em relação a dezembro. O Rio Grande do Sul teve uma queda de 38% em relação ao mesmo volume de vendas de dezembro, ao período de dezembro. E em relação ao ano passado, a queda é representativa porque ela é superior a 20%. Então, isso faz com que o ano comece devagar, mas tu tem fatores para explicar isto. A gente continua otimista, acreditando que este ano nós vamos ter o mesmo volume ou um crescimento pequeno em relação a 2021. 2021 é só o início e vem esse posicionamento dos híbridos. Tem uma movimentação no mercado que o consumidor tem que entender. O Brasil, o consumidor, ele quer mais tecnologia. Não tem como tu colocar mais tecnologia nesse carro se tu não aumentar o preço dele. Então, os automóveis hoje não tem mais carro popular no Brasil. O Brasil era um país de carros populares sem tecnologia, sem segurança. Hoje, tu busca segurança, tu busca um carro híbrido, tu busca tecnologia no sistema de ar-condicionado, tu busca seis airbags que nós temos aqui. São as coisas que tu quer num automóvel, mas inevitavelmente tu vai ter que pagar mais. Então, tu tem essa troca de produtos também ocorrendo dentro do Brasil. E isso faz com que diminua a venda. Tu aumentou o preço, vai diminuir um pouquinho a venda. Em relação ao híbrido, o Stonic, ele é um marco, porque ele é o primeiro SUV da Kia aqui no Brasil, com o sistema híbrido. Ele é o primeiro carro híbrido e essa é uma tecnologia que veio para ficar. Esta é uma tecnologia inovadora. E ele tem, a relação custo-benefício, ele é o híbrido mais barato do mercado brasileiro hoje. Ele está abaixo de 150 mil reais. Todos os demais híbridos que tem no mercado, eles estão falando de 180 mil reais para cima. E se tu buscar tecnologia que tu tem no Stonic, tu vai pegar em outras marcas, um carro com 220 mil reais, 230 mil reais e aqui nós estamos falando de 149,900.